And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy And all the girls say I'm pretty fly for a white guy Greco tava em cima, mas não deu, velho 1x0 o Brechtia, logo no comecinho Bora correr atrás agora Pereira, consegue recuperar bem Manda pra Rômulo, Rômulo pra Albertazzi Vai tocando o Bolo Verona, Insigne, Panzini Eita, Panzini não consegue Panzini também tá dando uma samelada, hein, velho Boa, conseguiu recuperar a bola Pelo menos isso Rômulo Boa Pereira, apareceu bem Ele recebe, já corta o primeiro Tem Gabriel Jesus Que belo passo pra Gabriel Jesus Não é pra fazer, foi Travado o Gabriel Jesus na hora do chute Mas foi um belo passo do Pereira Isso aí, mano Greco, Rômulo Insigne Rômulo de novo Passou o Gabriel Jesus Tem do lado pra Greco Ele domina, olha o chute Gol É do Verona Greco Depois de uma linda assistência do Gabriel Jesus Greco entrou na área Chutou cruzado pra empatar o jogo Um para o Breccia Um para o Verona Vamos lá, vamos buscar essa vitória Bianchetti foi bem Albertazzi Pra Greco Greco segura Bela bola pra Albertazzi Vamos tentar pegar Ele consegue recuperar Vambora Albertazzi Opa, juiz Falta e falta Duro em cima do Albertazzi Falta perigosa também Falta perigosa Temos um ponto fraco Jogada aérea Temos também um ponto forte Jogada aérea do outro lado Greco que vai pra batida Vai pra cobrança O cruzamento O Gabriel Jesus tenta subir Não consegue Não sobra Bela defesa do goleiro Eu falo, velho Sempre que tem jogada aérea É perigo para os dois lados, né? Quando é na nossa área E quando é na área do adversário Gabriel Jesus Ele tira do primeiro Mas já tem sobra Já tem sobra Sendo o Gabriel Jesus Rômulo Greco Tem Pereira Belo passo pra Pereira Tem Gabriel Jesus Que belo passo pra Gabriel Jesus É pra fazer Olha o chute Gol É do Verona Gabriel Artilheiro Jesus Faz mais um Faz um gol de virada do Verona E sobe mais ainda na artilharia da Série B Dois para o Verona de virada Um para o Breccia Já arma pra Rômulo Rômulo pra Pereira Vai embora a Pereira Vai embora a Pereira Tem Gabriel Jesus Ele prefere o Bertazzi O Bertazzi segura De novo pra Pereira Não tem quem jogar a Pereira Ele segura a bola E acaba o jogo Final de primeiro tempo Aplaudido aí Não sei se é o Verona Provavelmente Pequena torcida do Verona aí Aqui no estádio do Breccia Dois para o Verona Um para o Breccia De virada Um gol do Gabriel Jesus E vamos lá Para o segundo tempo O Verona Greco Rômulo Insigne Volta pra Rômulo Vai tocando bola Gabriel Jesus Albertazzi passando Ele passa bem Tem Panzini na área Cruzamento Olha a sobra Tira de Lazaga E a bola ia bater no Panzini Entrando Tanto que foi Não, foi escanteio Foi escanteio O presidente está sendo Tiro de meta Greco pro cruzamento Quem sobe Boa defesa do goleiro Tranquilo agora O goleiro Arcari Lá vem o Breccia Tem pisando em cima Vamos pisando Vamos pisando Cruzamento Alexandrov Foi bem Alexandrov Ele entrou bem no time Mas o pisando ali Entregou a bola Entregou de graça Pisando Quem chega Boa Dragovski Boa defesa do Dragovski Veio o Breccia Eles tem pressa Vamos marcar Vamos marcar certo Tem 3 e 1 ali Tem 3 e 1 ali Tira bem a zaga Panzini Vai embora Panzini Vai embora Panzini Ele não é muito De velocidade Mas ele conseguiu Tirar bem no primeiro Veio pro segundo Aparecendo o Gabriel Jesus No meio Gabriel Jesus recebe Olha o chute Chega Zaga Dá um carrinho Na bola Igual um louco Zagueiro Ia ser Não sei se ia ser Um gol do Gabriel Jesus Chutou mal Podia ter cortado Depois chutado Se precipitou Ali Jesus Continua 2 a 1 Para o Verona Olha o escanteio Escanteio É perigoso Gabriel Jesus subiu Cabeçou Defesa do goleiro Tranquilo O goleiro Nas mãos dele Tem alguns inscritos Aí pedindo Torre Grossa Ele vai entrar Já saiu Panzini Já entrou aí Torre Grossa Agora sim A substituição aí Sendo feita Saiu 11 Panzini Entre o 17 Torre Grossa Merece uma chance O moleque merece uma chance É novo ainda Acredito eu Vem o Brech Vem tocando bola Alexandrov Alexandrov Tranquilo Ele entrou bem no time Só vai fazer merda aí E Sagiuraco Bianchetti Para Greco Greco agora vacilou Greco agora vacilou Gabriel Jesus tenta recuperar Não consegue Albertazzi Passa Mas tenta recuperar Não consegue de novo O jogo fica truncado Ali no meio de campo Olha o chute Perigoso para fora Não pode vacilar não O time Lá vem o Brech É lateral Lateral perigoso Que é bem próximo da área Não pode deixar cruzar Romulo Cruzamento Vem Tira Albertazzi Não sei se foi o Albertazzi Ou se foi o Bianchetti Mais um cruzamento Dragovski Que defesa do Zagovski E foi tiro de meta Isso aí mano Caraca Que defesa velho Gabriel Jesus Recebe Manda para Greco É para passar Vamos Pereira Pereira recebe É ele com o gol É ele com o gol Cara a cara O chute Defende o goleiro E tira de lá Perde um gol inacreditável Pereira mano Chutou mal né Chutou em cima do goleiro Eu tentei colocar para o lado Mas a bola não foi Foi escanteio Olha a bola Só o Pereira Vai tentar cabecear Gabriel Jesus Ele deu um corte Manda para o lado Romulo Romulo recebe Para Pisano Pisano tenta no meio Torre grossa O chute Opa juiz Opa juiz Não vi pena O tio juiz mandou seguir Gabriel Jesus Manda para a torre grossa De novo Ele recupera Gabriel Jesus De novo Torre grossa Gabriel Jesus Ele recebe Ele já sai do primeiro Poli manda para trás Torre grossa Recebe Olha o chute Defende o goleiro O polonês vai deixar sair a bola É lateral E está aí Final de jogo Dois para o Verona De virada Um para o Breccia Só aí Torre grossa Entrou bem no jogo Quase ele deixou dele No finalzinho Voltando a vencer o Verona Depois de dois jogos Sem vitórias Só é mano Dois a um Gabriel Jesus Quatro finalizações Um gol Está sempre deixando dele Gabriel Jesus Vamos ver aqui As avaliações Quem foi o melhor O melhor foi o Pereira Jogou demais O Pereira Deu o passe Para o Gabriel Jesus Se não me engano Deu os dois passes O primeiro passe Foi do Gabriel Jesus Com a nota 9 Uma nota Altíssima também O Sanevon ali E o polonês Entraram logo no finalzinho Então ficaram com a nota normal E o Torre grossa 6,6 Pensei que ele tinha Ir um pouco melhor Alexandrov Entrou bem no time também 7,6 Deu mais segurança Ali para a zaga E o Dragóvis Jogou demais também Albertaz Também jogou bem 8,1 Só é mano Albertaz Vem vindo bem também Na lateral ali Vambora mano Para o próximo jogo Beleza Bora lá para o jogo Está bem nublado Mas pelo menos Não está chovendo Verona Versus Ferrara Temos que vencer De qualquer jeito Eu sempre falo isso Temos que vencer De qualquer jeito Mas velho Sempre estamos Na corda bamba Ali Sempre ganhamos um jogo E depois perdemos Então ó Temos que ganhar 33 pontos Para subir lá Para o segundo lugar Já é O Frosinone Não jogou ainda Mas vamos torcer Contra eles também E o Torregrossa Entrou no time No lugar Do Pazzini Beleza Então vamos ter o Torregrossa Vamos dar uma chance Para ele Moleque é alto Presta Sei lá Habilidade Entrou bem No último jogo Não marcou o gol Mas entrou bem Vamos lá Para o jogo Gabriel Jesus Insigne Viu bem Pereira Viu bem Pereira Entrando Tira a zaga Do Ferrara Começa na pressão Aqui o Verona Eles querem o resultado Pereira Segura bem Manda para a Insigne Para Gabriel Jesus Ele tenta cortar Não consegue Tira de qualquer jeito A zaga do Ferrara Pressão Do Verona Insigne Torregrossa Ele tira de dois Chega a zaga E aí fez a falta Pisando Só deu aquele Toquinho por baixo Falta para o Ferrara Continua com a bola Olha o cruzamento Chega bem Vamos lá Vamos embora Vamos embora Pereira Pereira para Rômulo Rômulo para a Torregrossa Ele já bota na frente Sai do primeiro Que você tem com quem jogar Agora sim Pereira E Gabriel Jesus Que belo passe Gabriel Jesus Ele não entendeu muito bem Tira de qualquer jeito A zaga do Ferrara Continua aqui na pressão O Verona Torregrossa Passou bem Insigne Para o meio Pereira Olha o chute Para fora Bela jogada Ali do Verona Finalização Um pouco forte Ali do Pereira Estou colocado Mas estou muito alto 0x0 Recupera bem Insigne Torregrossa Ele já tira do primeiro Já manda para Gabriel Jesus Gabriel Jesus para Greco Greco segura Insigne Vai passando Pisano Que belo Passa para o Pisano Olha o cruzamento Cruzou bem Gabriel Jesus Chega Cabeçando o Greco De trás A bola ia para o Gabriel Jesus Mas Greco chegou Igual a bala ali Cabeçou Foi muito forte É claro Continua Aê 0x0 O jogo Se foi o Greco Ou foi o Torregrossa Vem tocando bem Torregrossa Ele segura Olha o passe Para Romulo Entra Dar o chute Defende O goleiro Dá Na defesa Do goleiro Parece ser bom Esse goleiro Chegou chutando bem Ali o Romulo Não chutou em cima Não Abra a defesa Do goleiro Olha o escanteio Cruzamento Quem sobe Sai o goleiro Para dar um tapa Pereira Ele pode cruzar Tem uma marcação em cima Mesmo assim Vem o cruzamento Tira a zaga Sai jogando bem Sai jogando bem Mas se recupera Tenta recuperar Na verdade O Insigne Chegar Vamos chegar Pode ser o último lance do jogo Insigne Recupera a bola É lateral Lateral Para o Verona Mas o juiz Nem esperou Final de primeiro tempo Zero a zero Bora lá para o segundo tempo Cobrança rápida Da falta Do Ferrara Já deixou no chão Chegou bem a zaga Chegou bem na zaga Greco Já bota na frente Já sai do primeiro Tem Gabriel Jesus do lado É ele que recebe Ele corta Já vira o jogo Para Pisano Mata no peito De boa Insigne Pereira Torregrossa Vai tocando a bola Greco Para Gabriel Jesus Ele segura Espera a passada Do Albertaz Albertaz passa Segura a bola Gabriel Jesus Já tirou do primeiro Tem dois Tem três na marcação Gabriel Jesus Tenta jogar para trás Não consegue Chega a zaga Recupera a bola Rômulo Greco Vira o jogo Para Insigne Greco de novo Rômulo Gabriel Jesus Manda para Greco Ele chuta bem Pode arriscar O chute para fora Chega Bem o Verona Mas está complicado Demais Entrar nessa zaga Do Ferrara Tem que arriscar de longe A bola passou perto Passou muito perto Zero Verona Zero Para o Ferrara Vem o Ferrara Com o perigo Eles voltam O jogo Pode chutar Daí Não pode deixar chutar Não pode deixar chutar Foi bem Olha o rebote Tira de qualquer jeito A zaga Do Verona Escanteio para o Ferrara Começa a soltar no jogo Olha o cruzamento Que tira Torre Grossa Gabriel Jesus Tenta segurar a bola Ele não consegue Lá vem o Ferrara O chute para fora Lá vem o Ferrara Lá vem o Ferrara Cabelinho branco Tem Bianchete em cima Boa Foi bem Greco Segura Toca para Jesus Gabriel Jesus Para Torre Grossa Ele está meio que sozinho Ele está meio que sozinho Que passe é insigne Mas o passe não foi tão bom Ele consegue recuperar Tem Gabriel Jesus É para ele o passe É para fazer Olha o chute Gol Pedro Verona Gabriel Artilheiro Jesus Esse tipo de gol E não perde Mano Dificilmente Cara a cara Com o gol Ele vai perder E faz um gol Que coloca o Verona Na frente Um para o Verona Zero para o Ferrara Que deu um trabalho Absurdo Até sair desse gol Foi mal O Bertazzi Vai ter que recuperar Foi bem o Bertazzi O juiz mandou Seguir o jogo Tem Gabriel Jesus Ele recebe Tem no meio Tem no meio Ele corta para o meio Ele segura a bola Cristando Polos Jankovic Olha a bola na área O Bertazzi É para cruzar de novo É pênalti Penalidade máxima Marca o juiz Só protegeu ali Quem foi o Bertazzi Só esperou Vem igual um louco Ali o zagueiro Falta dele Na área É pênalti Vamos lá Gabriel Jesus Posso ser o segundo Dele no jogo Gabriel Jesus Correu No chute Tirar para o lado É gol Gol É do Verona Gabriel Artilheiro Jesus De novo Faz o segundo Gol dele E sobe ainda mais Velho Ele já era o primeiro colocado Nos artilheiros Sobe um pouquinho mais No meio de gols Dois Verona Zero Ferrara Entramos aí nos acréscimos Do juiz O Ferrara vem Eles querem descontar Eles querem um gol de honra Chega Bem a zaga Pisando Pode mandar rápido ali Quem manda no meio É o polonês Polonês para o Djankovic Djankovic Que é isso Djankovic Djankovic bizarriou ali Vai dar um passe muito forte Vem o Ferrara Tá então Final De jogo Dois Para o Verona Zero Para o Ferrara Foi um jogo complicado Mano Até o Sei lá Até os setenta minutos De jogo Estava zero a zero Complicado Mas depois Apareceu aí Gabriel Jesus Fez os dois gols E mais uma vitória Mais três pontos Para o Verona Vamos ver aí Quem foi o melhor do jogo Melhor do jogo Ficou é claro Com Gabriel Jesus 9,2 Mas ó Torre Grossa Jogou demais Não fez gol Mas mesmo assim 8,9 O que mais Romulo jogou demais também O Pereira não jogou tão bem O Insigne também não O Greco foi meio que na média Albertage jogou demais Pisando também Alexandrov entrou Muito bem nesse time Fez a nota 8 É 8,1 Que é uma nota muito alta E é isso galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu estou pensando Em fazer outras formações Fazer uma formação Para um jogo em casa Uma formação Para um jogo fora Não sei Diga o que vocês acham Eu vou ficando por aqui Dê o like Eu favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação Do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau